Presidentes, Srs. e Srs. Deputados, encaremos o problema à nossa frente com realismo e seriedade. A Portugal Telecom é estratégica, milhares de trabalhadores, infraestruturas que geram essenciais para a soberania do país, o seu papel no investimento e na investigação, e lembre-se que o grosso deste papel no investimento e na investigação foi feito com recursos públicos, enquanto a empresa ainda era pública, com parcerias com universidades públicas. E por isto, por ser estratégica, nunca devia ter sido privatizada. Uma vez privatizada, nunca se deveria ter descapitalizado para distribuir, desde 2000, 11,5 mil milhões de euros em dividendos aos seus acionistas privados. Note-se bem, 11,5 mil milhões de euros. A PT-SGPS hoje vale 2 mil milhões. A PT-Portugal, que é a joia da croa, vale 7 mil milhões. Distribuíram, em 14 anos, muito mais do valor da empresa em dividendos aos acionistas, entre os quais se incluía o BES. Uma vez descapitalizada, a PT nunca devia ter vendido a sua operadora vivo, nem deveria ter desfeito da Golden Share. Uma vez vendida a vivo, nunca se deveria ter fundido com o gigante endividado Oi do Brasil. Nunca foi uma sucessão de más decisões que tiveram como pecado original a sua privatização e que destruíram esta empresa essencial para o país. E hoje é esta a situação. E não vale a pena olharmos para o lado, nem fingir que ela não acontece, ela está à nossa frente. A Portugal SGPS vale muito pouco e vale ainda menos depois dos seus gestores e administradores terem investido 900 milhões na dívida da Rioforte a mano de Ricardo Salgados. A PT-SGPS, que vale muito pouco, já não controla a Oi, já não controla o seu parceiro brasileiro. É o parceiro mais fraco desta operação, tem menos de um quarto do seu capital. A PT-Portugal, que é aquilo que interessa, que é aquilo que tem a operação, é aquilo que tem os trabalhadores, é aquilo que tem o investimento, é aquilo que tem o seu caráter e potencial de crescimento económico, de soberania, é da Oi. Já pertence à Oi do Brasil. E a Oi tem um problema, está endividada e quer vendê-la a quem der mais. E não importa se é a Altice ou qualquer outro fundo abutre que venha de onde venha. A Oi precisa de vender a nossa empresa estratégica a quem der mais. Pode ser a retalho, pode ser em conjunto, não importa desde que dê dinheiro. E só há uma forma de resolver este problema. Controlo público. Dirão, certamente, os senhores deputados que a proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz é uma proposta radical. E nós respondemos sim. É uma proposta radical. É uma proposta que vai à raiz do problema. E é por isso que é radical. É uma proposta que não tem medo de assumir aquilo que é importante para o país e para o seu futuro neste momento. Senhoras e senhores deputados, eu acho que este é um apelo e um clamor cada vez mais claro na sociedade portuguesa, na europeia e também em muitos países do mundo. Chega de tanta subserviência aos mercados financeiros. Chega. É de democracia económica e do futuro soberano deste país que falamos. Muito obrigada. Obrigada.